Boa noite galera, tá saindo aí amor? Tudo certinho aí com áudio, vídeo? Boa noite pessoal, então enfim chegou o dia da nossa grande live solidária, né? Isso que começou com uma brincadeira e acabou virando uma grande causa, né? Para arrecadar fundos aí para atender as necessidades do pessoal da nossa comunidade Que não tem tanto, como é que diz? Enfim, não tem tanto recurso e condição de correr atrás como muitos de nós temos, né? Então quero agradecer a todo o pessoal que fez o movimento aí para a galera se inscrever no meu canal Para a gente conseguir fazer essa transmissão via YouTube Não vou citar nomes aqui porque eu vou acabar esquecendo, eu estou nervoso, eu não vou mentir E aí mais tarde a gente vai falando o nome da galera toda envolvida aí nisso aí O pessoal que deu, os colaboradores, os apoiadores Galera que divulgou essa live aí por todos os cantos aí da nossa chapada, do Brasil, do mundo Tudo quanto é canto aí, o pato está quebrando aí, viu? E o intuito não é, eu não quero promover meu canal, eu não quero promover ninguém, eu não quero seguidores Eu só quero arrecadar fundos e fazer a galera se divertir aí E aí vamos lá, vamos começar o movimento aí Primeiramente eu queria recitar um poema aqui Já que a gente está fazendo esse ato solidário E o poema chama Ato de Caridade Fazer igual o nosso irmão macho aí que recitou um poemazinho aí Eu também queria começar a nossa live dessa maneira O poema se chama Ato de Caridade E que é mais ou menos assim Que eu faça o bem e de tal modo eu faça Que ninguém saiba o quanto me custou Mãe, espero de ti mais essa graça Que eu seja bom sem parecer que sou E que o pouco que me dê me satisfaça E desse pouco mesmo algum sobrou Que eu leve essa migalha onde a desgraça inesperadamente penetrou Que a minha mesa a mais tenha um talher Que será minha mãe e senhora nossa Para o pobre e faminto que vier Que eu transponha tropeços e embaraços E que eu não coma sozinho o pão que pode ser dividido em dois pedaços Então é nesse clima de caridade e solidariedade Que a gente inicia a noite aí E vamos de música aí, viu galera? Essa primeira música aqui eu ofereço pra meu pai Meu velho de dia aí Ele que sempre me pede essa música Quando eu tô aí nos eventos aí tocando Simbola Simbola Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molha nosso chão Por que será que tá faltando pão Se a natureza nunca reclamou da gente Se a morte do machado afoce o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há meu pai, o que que há meu pai, o que que há Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há meu pai, o que que há Tem alguém levando tudo Tem alguém colhendo frutos Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém que dá Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura Um país que a gente ama Tudo legal aí com o som, galera? Não bebe muito não, viu, Bruna? Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molha nosso chão Por que será que tá faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente Do costo e do machado a flor e seu fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há meu pai, o que que há Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há meu pai, o que que há Tem alguém levando luto Tem alguém colhendo frutos Sem saber o que é plantar Tá sobrando paciência Tá faltando consciência Tá faltando alguém que dá Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura Um país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura Um país que a gente ama É isso aí, deixa eu tomar um aqui Que eu tô tremendo Não é fácil não, viu, doido? Tomar um chazinho aqui Tomar um chazinho aqui Pra ficar de boa Não pode beber ao vivo Então, vou tomar chá Quem foi que pediu a música aí? Ah, sim, então essa é por minha conta, né? Então tá bom Quem pedir música aí Quem pedir música vai ter que doar aí, viu, galera? Não vai sair música de graça aí hoje, não Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outros caminhos Ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava tão sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude O meu coração queimava feito brasa Parecia um pesadelo viver longe de você É por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Se embora Não vou mais deixar Outro amor assim Me machucar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar E quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vem molhar O meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não quis Do inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso E não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim Me machucar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim Me machucar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Tudo ok galera? Tudo ok galera? É isso aí Quem tiver afim de fazer uma doação aí Pode acessar o QR Code aí né Que tá aparecendo aí Na tela Do lado direito aí da nossa tela Diz que foi uma novidade aí Nas últimas horas Nas últimas horas aí E deu certo Você será direcionado Pro link da vaquinha Aí você pode Pode doar qualquer Pode doar qualquer quantidade E fica em casa Eu vou tomar um chazinho aqui Essa música agora É oferecida pra toda a galera do grupo aí Que tem um bocado de gente Sofrendo aí Que eu tô ligado Bia, Paulinha, Mery, Inês, Véi Nilson Todo mundo ligado aí Você me disse que não se lembrava mais E esse antigo amor não tinha nada a ver Quero apenas um amigo Um bom rapaz Perdidamente apaixonado por você Quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aí de procura Se ele vem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Dentro do seu coração Não quero tomar conta do seu coração Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aí de procura Se ele vem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu Esse sujeito E ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro dessa história Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora É isso aí galera Vamos curtir Deixa eu molhar as palavras aqui E vamos de música Que é um sucesso atrás do oito aqui Que é um sucesso atrás do oito aqui Que é um sucesso atrás do oito aqui Vamos doar aí Vamos doar aí viu galera Vamos fazer esse ato de caridade aí Para a gente ajudar bastante Bastante gente viu Enquanto eu vou tocando aqui Gosto quando sua mão Vem passear Vem passear no meu corpo Vem passear no meu corpo Atrevida minha sanha Minha artista me arranha Me deixando quase louco Eu gosto Gosto quando seu olhar É te ver dentro do meu Minha púpila dilata No segundo ela relata Meu amor é seu Só sei Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim É o puro mel Que eu guardei Para dançar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém É um alto astral Te amarão bem Que a calma Qualquer mal Gosto quando seu olhar É te ver dentro do meu Minha púpila dilata No segundo ela relata Meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito aí É violão Tô ligado que você tá sofrendo Tirou de mim É o puro mel Que eu guardei Para dançar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém É o alto astral Te amarão bem Que a calma Qualquer mal Só sei que você faz Galera da Argentina aí também tá curtindo nossa live ó É um puro mel Mandar um abraço pra todos aí Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Não há ninguém É o alto astral Te amarão bem Que a calma Qualquer mal É o que tem É isso aí galera Todo presente aí da Argentina de tudo quanto é canto aí viu Tomar um gola aqui de... Manda um abraço aí galera Pra todo mundo da produção aí Eu falava assim, eu quero isso E o povo, se não achar aqui Nós vamos mandar comprar O povo é animado aí, viu E até que tudo deu certo aí Arrumaram o cabo, arrumaram o meio de trem aí O povo é ligeiro, viu Ian, Paulinho, Inês, Bruna Vem Nilce aqui Meu amor aqui Matheusinho aí que tá na mesa de som Operando o som ali Vou beber mais um aqui Pra eu tocar mais outro, viu Rato? Rato tá pedindo qual? Por um minuto Bruna, seu violão tá voltando as cordas, viu Você cuja Então essa vai pra meu amigo Ratito aí Ratito, a doação, viu Você tá pedindo música Tá sendo gravado E filmado por meio de gente aí, viu Muito bem Muito bem, aí sim É amor Só ver a letra de mim por um minuto aí Tá o início dela aí Já vai, viu Rato Pronto, tudo certo aqui Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perdeu Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Falou também pra galera de Jacobina, viu Já não há razão pra não ser você Dessa vez tem que ser, tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Esse pouco me deixa cada vez mais novo E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Me mude o destino Por um minuto E meu corpo encontre seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço E até esse espaço Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Não há razão pra não ser pra ser Dessa vez a de ser tem que ser diferente Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco E esse povo me deixa cada vez mais novo E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Pessoal da Alemanha tá ligado aí viu Um e meio da manhã Pessoal tá curtindo nossa live E que se acabe o segredo E que se acabe o segredo De um jeito que só eu sei Valeu rato Mandar um abraço Mandar um abraço aí pra Nosso brother aí Bires da Chapada Que divulgou nosso canal aí né Também E o pessoal do grupo aí Márcio Tatino Minha mãe Meio mundo de gente aí O povo aqui de casa Tunga Todo mundo que divulgou nosso canal aí Tem mais gente também Que é porque eu não lembro É o nome Mas Mas tá todo mundo de parabéns aí viu Tá todo mundo jogando duro aí E eu de cá Essa agora eu sei Eu sei que ela tá lá de casa Com o coraçãozinho apertadinho Ela já me mandou uma mensagem hoje Me desejando muita sorte E essa E essa música agora Eu vou tocar pra ela viu Segura o chão aí dona neta Que essa é pra vocês Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu caminho pela vida fora Antes que o fim Cabe entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida não separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Pra enxugar E eu Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida No jardim do amor No jardim do amor No jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida No jardim do amor Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Pra enxugar E eu Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida No jardim do amor Ei, ei, ei Eu Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida No jardim do amor Ei, ei Do nosso amor Valeu, mãe Te amo, minha mãe É nóis Daniel, segura o rega aí, viu Que essa próxima aqui Você vai pagar Você vai ter que doar Que eu vou tocar pra você, viu Você segura o tchan aí, viu Como é que tá aí As doações Galera toda participando aí Vamos doar, galera Acesse o O QR Code aí Do nosso lado direito aí E faça a sua Contribuição aí Para que mais pessoas Sejam Sejam agraciadas aí Por esse Ato de caridade E a galera do grupo Da live aí Essa Essa aí É especialmente Pra vocês também, viu Zaringuinho Zaringuinho também tá aí Pedro, Marca, Eriu A galera toda aí Tá ligada aí Igão, cadê você, Igão? Manda, rasga logo o vídeo aí Pra nós ver como é que você tá aí Vamos de música, viu galera Que eu não sou muito bom de conversar não Eu sou bom de cantar Tchau 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 Doente de amor Procurei remédio na vida noturna No âmbano da noite Em uma boate aqui das ondas A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dona da noite E a dona da noite Que estava comigo E a dona sul Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Da boa Ah, tchau 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 E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Manda um abraço aí pra galera da frota aí Olha o plano Jogou duro aí na contribuição também Um abraço aí, viu meus amigos Tchau E a dama da noite E a dama da noite estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui da zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Da boa A arte azul A arte azul A arte azul A arte azul Gente Quem me dá a notícia aí Esse carro velho Ele é cheio Conseguiu pegar pelo menos No comecinho da lave Que ele tava pra endodiar aí Quem é que Quem é que me deu essa notícia aí Vou tocar mais um aqui Vou tocar mais um aqui Pra eu beber mais um Vamos lá Ei, então toma Fiquei sabendo aqui Que você vai Tomar uma dose De um trem bem perigoso aí Eu vou Eu vou tocar uma pra você agora Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura Uma obsessão Me sinto feliz Só tenho uma saída Se você ficar de vez na minha vida Certo dos meus olhos e do coração Beijo pra Anitta e ar Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Todo dia, toda noite Os meus sonhos É você Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo É paixão É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Me sente feliz até uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo, eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, os meus sonhos é você Eu te amo, é paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim Eu dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim Um beijo amor Deixa eu tomar um charadinho aqui Vem amor, dá um cheiro Peraí que o violão tá pirraçando aqui Que léxel gente Eu te amo, eu te amo Mandar um abraço aí pra nossos apoiadores Primeiramente um alô pro Paraná Que também tá ligado aí na nossa live Vamos agora falar do povo aí que tá nos apoiando aí Sim, Iraporanga, né? Nosso grande parceiro, o Fábio aí Que distribui internet de qualidade Pra toda região aí Quem tiver precisando de internet aí É só ligar que o homem vai onde tiver morro Onde tiver gente aí Ele dá um jeito de botar internet, viu? O homem é bom Garota moderna também Xung, Geli aí Curtindo a... Curtindo nossa live Nossa live Vou levar aí Que tá também apoiando o nosso O nosso evento aí Obrigado aí Grande, grande mídia Até o Bispo aí Que também tá forte com a gente aí Mais pra frente vai ter outra live dele aí E nós vamos jogar duro E mais tarde a gente fala Mais no nome de mais gente aí Inês, agora é a sua, viu? Você que me pediu pra tocar cinco vezes Dessa música Eu vou tocar a primeira vez agora, viu? Cadê Inês? Tá online aí, gente? Me diz aí Manda um alô pra mim aí, Inês Janaína também do... Como é o nome do salão? Salão da Janaína Também deu uma força pra gente aí E várias outras pessoas Que nós vamos... Vem, Deus Passa aqui, Deus Aí, gente Mateuzinho aí, ó Que também tá ali na... Na produção do evento ali, ó E vamos lá Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Na sombra de um amor Que já ficou demais E você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não posso imaginar O sonho que me deu E tanta insegurança E tanta insegurança Me deixou adeus Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra se lembrar de mim A vida continua E no vinho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das palavras doces Fica a luz do teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde o coração Vazio Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra se lembrar de mim A vida continua E no vinho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das palavras doces Fica a luz do teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde o coração Vazio Epa E agora Quem foi que pediu aí E nossas doações estão rompendo aí Iza de Brasília Galera Vocês todos Jogaram duro aí Viu É de Nelson Gonçalves Deixa eu ir mais pra frente Que aí nós Bota a letra aí Bota aí Bota aí Bota aí agora aí Bota a letra Pra eu ver aí Naquela mesa Eu vou botar logo É pra lascar Se é pra cantar Então bora cantar Outra aí Igão e Bruna aí Cadê vocês agora Pra escutar essa música Naquela mesa Viu Só vou A parte que eu esqueci Ao viver assim Viu gente Aqui não tem negócio De enganação não Aqui é o trem Naquela mesa Ele sentava sem E me dizia sempre O que é dizer melhor Naquela mesa Ele contava histórias Que hoje não é mora Eu particei de cor Naquela mesa E contava pra gente O que fez de manhã E nos seus olhos Era tanto brilho Que mais que seu filho Eu virei seu fã Eu não sabia Que doia tanto Uma mesa de canto Se eu soubesse Como dói a vida Essa dor tão doída Não doia assim Lá do seu bandolim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Foi pra mesmo pra Agora vamos Em outra sofrida Essa conta a história De muitos casais E desde novinhos Um sempre Atrás do outro Gostando do outro Mas de repente O destino Nos separa A gente morou E cresceu Na mesma rua Como se fosse O sol e a lua Dividindo O mesmo sério Eu a vi desabrochar Ser desejada De uma joia Cobiçada O mais lindo Do só fé Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela Eu a vi desabrochar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Com o corpo Com o sabor Amargo Do ciúme As minhas da lotérica Aí ó Também tá curtindo Um abração Aí pra você E sem carinho E sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar Ela do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonada Recebi um convite Do seu casamento Com letra dourada No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler O cantinho rabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Tô casando Mas o grande amor Da minha vida É você Eu a vi desabrochar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho O sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar Ela do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi um convite Do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler O cantinho rabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Tô casando Mas o grande amor Da minha vida É você Tô casando Mas o grande amor Da minha vida É você Gente, um alô Um grande bom gosto Procura o Mami Da Negona Viu Quem quiser passar bem É só pedir um hambúrguer E essa agora Meus amigos Vai pra galera De São Paulo Meu amigo Ed Que também foi um grande Que também foi um grande divulgador Do nosso evento Sempre tá com a gente Participando Doando E essa música É pra ele E pra nossos amigos Que teve que sair Infelizmente Tem que sair da nossa cidade Pra procurar um meio de vida Em terras alheias Segura aí a amiga ideia O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olho em meus olhos Começou a falar Aonde você for Eu sigo Com meus pensamentos Seja onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos Eu sei Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos De sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção Eu abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Eu sei que ela nunca compreendeu E eu deixei chorando a minha bênção E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção Eu esqueci que ela nunca compreendeu E o olhar de minha bênção E o olhar de minha bênção também nosso canal aí um grande abraço, viu Naná como é que está aí nossa transmissão um abraço aí para Bernardo de Mulugo do Morro, é Teus? Matheusinho está mandando um abraço aí para Bernardo estamos com quantas pessoas aí na nossa live? agradecer toda essa galera que está ao vivo aí com a gente agradecer também nosso amigo Emerson Fernandes que divulgou nossa live aí deu uma grande ajuda, grande divulgação para a gente conseguir os meus inscritos grande abraço, viu parceiro? normalizou aí? Nina, a Florá aí, a Florá Cosméticos também beijos se não mandar esses beijos aí ela vem quebrar tudo aqui tá normalizou aí? é bom cadê? me dá um pedacinho da letra aí vou tomar um chá isso aqui é chá, viu galera o que dá um pedacinho? o que dá um pedacinho da letra? o que dá um pedacinho que dá um pedacinho da letra Essa aqui é pedido de doação, né? Quem foi? Quer que eu diga o nome aí? Jessica Kelly Doou, pediu, eu toco Se eu não souber, eu aprendo E em outra live eu toco Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo dividido E troféu por ele Mesmo outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo No surto de amor E a festa parou A gente se beijando Um do país Inconformado Dois doidos E os convidados De queixo caído Vendo ele levar Ele era embora Comigo E a gente se beijando E o mundo caindo Inconformado Dois doidos E os convidados De queixo caído E o mundo caído E o mundo caído Muita música Muita música Muita música, galera Eu invento Porque tem que tocar Pra galera Muita música Muita música Muita música Muita música Muita música Muita música É só acessar O QR Code Tá dando certo O QR Code Galera Tá tudo ok Apontou O trem irradizar Uma lá na vaquinha Se não tiver Nós vamos consertar Provavelmente deve estar Anitta Um beijo pra Anitinha Eu te amo Anitinha Ela me chama De Tio Belo Gente Já peguei no colo Já troquei fralda Já fiz tudo ali Como é que tá A transmissão aí Produção Tudo ok Mostrando as músicas Que eu só lembro de Inês Olha que eu toquei Ela sofre mesmo Ela vira copo Nem que o noto dela morre Mas É a grande patrocinadora aí Quem manda comprar E manda vender Aí é ela, viu? Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração Confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder o dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, faço coisas que eu não sou Mas depois eu não sou Mas depois eu neto Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Não sei que te amo De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer voltar Pra mim Oh, Goiás Tá chegando Tá chegando o inverno Tá chegando o frio E vamos dar aquele apoio A campanha do agasalho Quem tem aquele Aquele cobertor Que não usa mais Aquele agasalho Aquela Aquela blusa de frio Nós vamos Nós vamos Nós vamos Ajeitar depois aí Pra ver os pontos de coleta Tem né amor Se não se não Com nada Vem atrás da gente Ei macho O treino não é fácil não A gente fica soprando E a gente anda Mas o treino é de lascar Bruna, seu violão tá coisado Um abraço também Pra meu amigo Kayan aí Diz que se eu não mandasse Um abraço pra ele Que ele Me batia Segura essa aí Viu rato Um dia vestido De saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar De ele se guardar Sentimento ilhado Morto e amordaçado Falta incomodar E quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar Sentimento ilhado Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta incomodar Volta incomodar Volta aí O violão pra onde tava Um dia vestido De saudade viva Um problema técnico Um problema técnico aí Mas já foi resolvido Casas mal vividas Camas repartidas E quando a gente tenta Vai se revelar Quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar Sentimento ilhado Morto e amordaçado Vai se revelar Vai se revelar Oh, 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 oh E quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar Sentimento ilhado Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta incomodar Volta incomodar Sei que aí dentro ainda Mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dói e passa Feito brincadeira O amor deixa marca E não dá pra pagar Sei que estou aqui Pra te pedir perdão Um abraço Um abraço aí Viu Luquinha Luquinha que dê esse talento aqui Salão das Estrelas Um abraço pra todos vocês Amor E nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ai se eu fosse você Amor Eu voltava pra mim de novo Amor E de uma coisa Fique certa Amor Porta vai estar sempre aberta Amor E meu olhar vai dar uma festa Amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa Amor A porta vai estar sempre aberta Amor Meu olhar vai dar uma festa Amor Na hora que você chegar Galera já estamos com uma hora e vinte de live aí Obrigado aí pelo carinho de todos vocês a presença Vou tomar água não Vou tomar chá É amor Bota um chazinho pra mim aqui por favor Chazinho bom Essa dama do vermelho foi pedido Teu doação Assim Que não doou QR code teus Tudo ok teus Então vamos de música né Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado foi eu E o culpado fui eu Da separação Hoje Hoje Cheiro de ciúme Ciume até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Garçom Amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje Hoje Vou embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar Um abraço aí pra tia Marlene Júnior Galera de Canarana aí Salvador também Outro velame aí Todo mundo ligado Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Somos nós a sorrir Voltar de bem no fim Para que Maltratarmos do amor Se o amor não se maltrata não Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Você briga também Por coisas tão banais Se o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Pois sem amor Estamos só Morremos Morremos E ao morrer Que quem Ziana Ziana Minha chefa Ziana fez uma doação E pediu música E agora eu vou tocar uma pra ela Viu Ela tem pedido aí Ou pode ser Do meu agrado Mandar um abraço Para nossos patrocinadores Nossos apoiadores Sim, Iraporanga Nosso amigo Fábio Dizito Vou levar aqui Emílio Emílio estourado É isso aí Viu meu parceiro Ziana pediu música Aí amor Zezé né Então eu vou cantar aqui Umas pra ela Que eu sei que ela gosta Segura Viu Ziana Pare Até quando você Quer mandar E mudar Minha vida Pare Meus desejos E suas vontades Estão divididas Solidão Está matando A gente Sufocando A nossa paixão Então pare Liberta O meu coração Se fosse Uma ou duas vezes Eu não me garimbo Ô negão De carcinha aí Cercado Viu Todo mundo tem Tá ligado aí Viu Mas quando o amor Machuca E passa Da con Quero você cantando Junto Viu Ziana E fica como eu Querendo Ficar sem ninguém Se fosse Falta de carinho Eu entenderia Mas todos os meus pensamentos Foram pra você Sozinho Viu chegar a noite Viu raiar o dia E de volta A alegria Que eu tinha De você Um grande amor Não faz assim Você se esconde De você Dentro de mim Quando é amor Tente a entender De uma vez Que eu não fui Feito Pra você A ferro e fogo Não dá Com tanta indiferença Vendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedra no meu caminho Foi só um jogo De azar Palavras e palavras Se perderam no ar Tão perto dos meus olhos Longe do seu carinho Tá bom aí Zema Meu Deus Tudo acabou Eu já não aceitava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Fui longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim Se é bem melhor Perder Nada vai doer Como está doendo em mim A ferro e fogo Não dá Com tanta indiferença Vendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedra no meu caminho Foi só um jogo De azar Palavras e palavras Se perderam no ar Tão perto dos meus olhos Longe do seu carinho Agradecimentos aí A Neurologue Brasil, né? Doutor Braulino Potência aí da região Um abraço, viu? Doutor Neurologue Brasil Ô Vitor Falcão Eu não sei qual é a sua música Peraí Deixa o final Tem que ir de novo Peraí Tomar um chá aqui Consegui, amor? E vamos doar, viu, gente? Quem não doou ainda, ó Linkzinho aí do lado Lavaquinha Só acessar o QR Code aí E é pau no gato aí, viu? Se você vier me perguntar Por onde andei No tempo em que você sonhava De braços abertos Lhe direi Amigo Eu me desesperava Sei que assim Falando, pensa Que esse desespero é moda Em setenta e três Mas ando meio descontente Desesperadamente Eu grito em português Tenho vinte e cinco anos De sonho e de sangue E de América do Sul Mas por força desse destino Um tango argentino Que vai bem melhor que o blue Sei que assim Falando, pensa Que esse desespero é moda Em setenta e seis Eu quero é que esse canto roubo Feito faca Corte a carne de você Eu quero é que esse canto roubo Feito faca Corte a carne de você Se você vier me perguntar Por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos Eu lhe direi Amigo Eu me desesperava Sei que assim Falando, pensa Que esse desespero é moda Em setenta e seis Mas ando meio descontente Desesperadamente Eu grito em português Tenho vinte e cinco anos De sonho e de sangue E de América do Sul Mas por força desse destino Um tango argentino Que vai bem melhor que o blue Sei que assim Falando, pensa Que esse desespero é moda Em setenta e seis Mas quero é que esse canto roubo Feito faca Corte a carne de você Eu quero é que esse canto roubo Feito faca Corte a carne de você Essa aí eu nunca coloquei não Minha mamãe a Cássia está aí também na live? Tá amor Primeiro eu vou tocar uma aqui para a mamãe a Cássia Ah, também tem o nosso amigo Ian Lava rápido mil grau Quer dizer, dá um grau no carro, no moto Colchão Tamburete Tudo aí ele limpa Limpa parede, limpa tudo Bicicleta Se você precisar Ele vai em sua casa Não precisa nem você ir atrás dele É só ligar para ele Que ele ajeita tudo aí Lava rápido mil grau O Parnaíba Minha mamãe a Cássia Tá aí online Pronto, mas se ela não tiver Depois ela vê, né? Há tempo, muito tempo que eu estou Longe de casa E nessas ilhas cheias de distância Meu blusão de couro Se estragou Ouvi dizer o papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho A pedir carona Tenho falado A mulher companheira Quem sabe lá no trono A vida esteja a mim E o cara que transava a noite No Danube azul E me disse que faz sol Na América do Sul Suas irmãs te esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olho, concorde E bem-vindo no estrangeiro É o fim do termo saudade Com o charme brasileiro De alguém sozinho De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Quando eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com o diploma de sofrer De outra universidade Minha Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor de uma das praças Cheia de pessoas E agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olho, concorde Que bem-vindo no estrangeiro É o fim do termo saudade Com o charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Quando eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar E mandar um abraço Para a galera da Castor Que acabou de fazer Uma doação aí pra nós E nosso amigo Debijan também Jogou duro aí, viu? Só por isso Eu vou mandar uma música pra ele Ele é gente boa Todo mundo aí Nico, Luzão João Grandão Tio Izo Meu titio aí, querido Um grande abraço Pra todos aí, viu? Tomar um chazinho A gente já ouve o violão aqui Viu, gente? Segura o chão aí Tô gostando de ver as doações aí, viu? E aí já o pau quebra aqui de novo E agora vamos Vamos tocar uma música aí Em homenagem Em homenagem aos motoristas aí, né? Valdeque aí que pediu essa música E pediu pra Pra agradecer todo mundo aí A galera da frota aí Todo mundo ligado aí, viu? A galera que fica no trecho aí Transportando, levando, trazendo Alimentos Eletrônicos Tudo aí, galera Os caminhoneiros que Jogam duro aí, viu? Que se não é eles Eu não sei o que seria de nós não, viu? Essa é pra vocês, viu? Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei matar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Que me acompanhe Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inferno vai passar Que apague a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Só o silêncio vai falar por mim Eu sei matar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Que tem que me deixar Que sejam tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inferno vai passar Que apague a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Para a Gruta Lapa Doce E o Colégio São Francisco de Assis Colégio Francisco de Assis Me corrigindo aqui Colégio Francisco de Assis Um grande abraço Para todos Agradecer pelos 200 likes Depois pega uma águinha Para mim Viu produção Tudo ok com a transmissão? Dizinho bebendo uísquezinho aí Essa música eu vou oferecer Para ele que está bebendo uísque Ele não é de beber uísque não Ele está bebendo uísque Nessa ocasião especial Que amo Viu pai? Essa é para você Espera que o violão está acusando Como é que come? Agradecer pelo violão está acusando Quem é que está brindando aqui Esse anaraújo aí é? Janaína? Salão da Janaína Essa é para ela Viu? Viu? Sei que o seu coração ficou em mim E falou também que sem mim está difícil As baladas e amigos não estão ajudando Sei que o seu coração ficou em mim E o seu coração ficou em mim E eu me deixei tocar em mim E o seu coração ficou em mim E o seu coração ficou em mim E o seu coração ficou em mim A piora é a pena que a gente ficava em mim A saudade bateu e você chorou E você chorou Sofri, chorei, largado E também esqueci Também passei E te liguei, bebeco, fora de hora O que cê tá fazendo agora? Eu não marcou pra todo mundo querido Seu coração ficou ruim E que falou também que tô fazendo falta E que falou também que sem mim tá difícil As palavras, os amigos, não estão ajudando Sei que seu coração ficou ruim O meu assustante é que o DJ tocou A piora é aquela que a gente gostava A saudade bateu e você chorou E se me perguntar como sei tudo isso É que eu também passei Por esses mau bocado Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei, bebeco, fora de hora O que cê tá fazendo agora? Ligando a cobra Chorando Querendo Aniversário de Misael E Ilze Salvador, viu? Aniversário e Anza Aquele abraço Essa agora aqui, bicho Mere prepara o copo Enche o copo E gão também aí Toda a galera que gosta de comer água mesmo Pesado Vem nisso E o produtor Paulinho Panaíba Music Produzindo tudo aí Alô, Bia Segura, viu, Bia Eu não sei se você vai aguentar não É, amor Prepara o copo aí também Que eu acho que você não vai aguentar essa não Ô, Bia Outra vez A sua boca fala E o coração desmente E aí Como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim A primeira fase Deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá me fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Vai me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá me fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Vai me esquecer Vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Só me conta quem vai dividir contigo Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Esse coração aí Tá me fazendo de bobo Esse coração aí Tá me fazendo de bobo Esse coração aí Tá sendo ignorante Vai me esquecer Vai me esquecer Vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Tá me esquecer Vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Tá me esquecer Vai precisar E um transplante E as beletes, todo mundo seguindo aí, ao vivo, live Obrigado pela presença de todos aí, viu? Essa aqui, não, ainda não, Vigão Essa aqui é para as beletes Oi, Estézinha Esté, Jéssica, Anitta, Laila, Netinha Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que amam Um amor de saudade Meu ex-amor Coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E eu estou tão só Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor Foi doação Foi doação E aí, Gão Agora E aí, Gão Você já doou Você é mofim, viu? Você é veaco Se não estiver em cima aí Bruna cigana aí Pode cair por cima aí, viu? Oi, Gão Eu quero ver aquela foto aí Do Love Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos seus olhos Dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Que hoje cai no seu olhar Baby Te vejo tão longe Assim tão distante Além do horizonte Baby Eu sinto seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol Vem me tocar Parecendo um beijo Um beijo seu Beijo e sonho Te levar E acordar nos braços Do seu Baby Te vejo tão longe Assim tão distante Assim tão distante Além do horizonte Baby Eu sinto seu nome Saudade responde Ela não está aqui Eu sinto seu nome Ela não está aqui Quem cai uma vez, não vai cair três Porque eu estou caindo pela décima vez E quando eu decido o que vou te esquecer Cê fala que minha alma é só pra te esquecer Se você sentir esse amor no tanto que cê sabe fazer E você vem e vai, eu quero ainda arrumar Vê, fica milu, milu, iludindo E eu fico nu, fico nu, tá ar caindo Cê fica milu, 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 iludindo E eu fico nu, fico nu, tá ar caindo Alô, jurigão aí, casal apaixonado aí, viu? Qual é? Vai rolar doação? Milu aí foi pra Flávia, né? Flávia Mendes Flávia Mendes, enfermeira estourada Ô Bruna, um recado importante aqui pra você, viu? Negão lhe espera atrás do palco Ah, sacana Qual é a música, viu? Se liga aí, viu, Bruna Sim, vai rolar doação aí? Ah Que bijuteria já tocou Ju, aí é o dobro E quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já ficou demais E você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não posso imaginar os sonhos que me deu Sombra Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Desculpe aí gente Preciso te esquecer pra se lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Fica a luz do teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde o coração vazio Amei você Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra se lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu achei que era uma joia rara, era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Fica a luz do teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde o coração vazio E agora E agora Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Setei no banco da praça, tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você vê, provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor E a herania, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu lar seja teu amigo Me brata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela No sonho você vê, provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Um abraço aí pra sogo da vila, viu? Nosso amigo Zói Viara, Tia Flor Gabi Todo mundo aí, viu? Aguarda aí, gente Meio segundo aí que eu vou aqui Urinar Tia Flor Tia Flor Mas parou a transmissão aí, foi? Tão já ao vivo novamente, viu? Tá, ô galera Vamos falar mais uma vez aqui Da campanha do Agasalho, né? Quem tiver suas roupas guardadas aí Que não usa mais Roupa de frio Cobertores Vamos a gente aí Pra gente fazer essa doação também, viu? E quem não doa ainda, ó Do lado direito aí O QR Code aí Mirou aí O pau quebra aí Manda um abraço O que mais toca, mano? O que mais toca, irmão? Quem? Pronto Suede, minha tia Suede, minha titia Suede Vamos Por causa de Salvador aí Obrigado aí, viu? Amando o som Tá curtindo também nossa live Um beijo Um beijo Pronto Foi doação Ô, Teus Pega o celular aqui pra mim Por favor, Teus Lá vai agora, viu? Doação Pediu A gente toca 24 horas de amor Galera, e o caso do violão aí Que às vezes ele perde O áudio Deixa eu te explicar a vocês É que quando eu clico Pra afinar o trem aqui Ele fica mudo Mas não vou usar esse trem aqui Mais não, viu? Vai ficar de boa aí Que agora não falha mais não É, o pau quebra agora Repara o copo, viu? Quando acordei pela manhã Senti um perfume Que há muito, muito tempo Não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar A nossa cama tão vazia Eu que voltei do sonho bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor Tanta Tessura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Tua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor Tão louco Nada mais entre nós Na doação total Perdido na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem o pouco nós dormimos O meu amor pediu O meu amor pediu a vida E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas sem fugir da nossa cor Esse querer nunca parou Nada mais entre nós Nada mais entre nós E na doação total Perdido na loucura desses beijos O meu amor pediu a vida Tá paga aí? Bambuletas agora, né? Doutora Lara e Vlad aí, ó Vlad é bom que quando bebe A gente tem que amarrar na comida da casa Com a amidória, viu? Abraço pra vocês, viu? E agradecer toda a galera aí Que divulgou nosso canal Nossa live Pra tudo quanto é canto aí Márcio, você jogou duro aí, viu? Você e outras tantas pessoas aí Mas você Todo dia você falava É mais 20 É mais 30 E o pau comendo aí Doou? Ah, então é agora Isso é pra você, viu Vlad? Oferecida é pra o grande amor da vida dele Doutora Lara E aí Amém. 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 Em alguns minutos vai me descobrir, enxergar o fundo do meu coração. Boça, eu só sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careto eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais e pedir a sua mão. E se você aceitar o amor de um violeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro. Eu e a viola em uma eterna canção. Boça, eu não tenho pressa pra te conquistar. O braço da viola vai me consolar. Até você abrir de vez seu coração. Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moça, eu só sei te amar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu só sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careto eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais e pedir a sua mão. E se você aceitar o amor de um violeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro. Eu e a viola em uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar. O braço da viola em uma eterna canção. Até você abrir de vez seu coração. Seu coração. Tudo ok com a transmissão? Tudo ok, amor? Fica nessa música aí, mano. Obrigado aí, galera, pelas doações. Vocês estão jogando duro aí, viu? Manda mais um abraço pros nossos apoiadores aí. Bulevar. Sim, Irapuranga. Distribuindo internet de qualidade pra todos aí, viu? Essa aqui, menino, que mandaram aqui. Vamos lá, viu? Simbora. Um alô pra Ricardo e Tia Maria aí, a família aí, viu? Tá curtindo a live também? Tá gostando? Tá gostando, tá? Pronto, quem? Laila, David, Zezé e Irani. Aquele abraço, viu? Daqui a pouco. O Dom, Dom, Dom de novo. Bruno e Ian aí, viu? Foi quem pediu. Já doou, Bruno e Ian. Então... Tribuna. Pera aí, viu? Começando logo aqui. Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão. Você que é meu amigo, mexe demais comigo, se não te temo em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira junto. E vai saber se um dia seremos nós, nem um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos só. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou me enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou me enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Por um minuto ou pra vida inteira. O que eu mais quero é que você me queira. Me promete amor sincero uma vida inteira. Com você o meu inverno vira primavera. Vivo em mim jurando estar apaixonado. Prometi o mundo e nunca vi nada. Você não cumpri nada. Se eu seguir o meu caminho, chegarei ao céu. Vou provando o gosto amargo do seu doce mel. Na mentira das palavras, sendo um novo jogo. Procurando água só enquanto for. Me queimo nesse fogo. Quando você fala tão apaixonado. Meu amor, eu sempre estarei contigo. Olho nos seus olhos, me emociono e choro. Sei que é mentira, mas me sinto vivo. Mesmo sendo um falso ar, sinto que respiro. Me diz tão bem que parece verdade. O que você me fala, vou acreditando. Me diz tão bem que até chego a imaginar Que não quer me enganar e me ama de verdade. Você mente tão bem. Quando você fala tão apaixonado. Meu amor, eu sempre estarei contigo. Olho nos seus olhos, me emociono e choro. Se que é mentira, mas me sinto vivo. Mesmo sendo um falso ar, sinto que respiro. Me diz tão bem que parece verdade. Me diz tão bem que parece verdade. Me diz tão bem que parece verdade. Que não quer me enganar e não quer me enganar. Se me ama de verdade. 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 Seu amor é sublime. O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fugir, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei nas noites claras com o meu amor Aproveita eu vejo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Por minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Há esse tempo eu não esqueço de te amar E todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você E outra vez os amigos chamam pra algum lugar E outra vez eu nem sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Me entregar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão E o motivo pra não ficar lutando de assim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você E tanta ilusão Ir pra cama sem emoção E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Meu amor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Se lembra quando nós nos conhecemos Havia um desejo em seu olhar Tá bom aí, galera? Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Mas hoje tudo isso está morrendo O que era lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor E não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tem que entender Minha vida não tem graça sem você Minha vida não tem graça sem você Aqui há um sucesso atrás do outro Estava tão tristonho quando ela apareceu Segura, vai! Seus olhos que fascinam logo Estremeceu Meus amigos Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz E você só colheu E você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou sonhador Me diz Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do nordeste Tu sabes não existe sou gabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra É amor É amor É amor É amor É amor Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar De contra o vento, eu preciso respirar, o mesmo ar que te rodei, e na pele quero ter, o mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar, e outra vez te ver sorrir, te encontrar num sonho lindo Já não dá mais pra viver, um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir, a emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer, e ver a vida acontecer, no dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por cura Faz de conta que ainda é cedo, e deixar falar a voz do coração No meio da conversa, um caso terminando, fala o outro escuta Os olhos vão chorando, a lógica de tudo, é o desamor que chega Depois que um descobre, que o outro não se entrega Quem vai sair arruma, e as coisas se põe na mala Enquanto o outro fuma, o cigarro na sala E o coração palhaço, começa a bater forte Quem fica não deseja, que o outro tenha sol Alô, tia Janeide E longe um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa, com a roupa amarrotada E a mulher em crise, quantas vezes chora A dor de ter perdido, um grande amor que foi embora Mas quando vem a volta, o homem se arruma Faz barba, lava o carro, se banha e se perfuma E liga pro amigo, que tanto lhe deu força E jura nunca mais, vai perder essa moça E a mulher se abraça, a mãe diz obrigado E põe aquela roupa, que agrada ao seu amado E passa a tarde toda, cuidando da beleza Jantar à luz de velas, e amor de sobremesa E perto um do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito Quem olha não tem jeito, manda de ilusão Da força da paixão que tem Dois corações e uma história E perto um do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história Da força da paixão que tem Dois corações e uma história E Vanessa, gente, será que tá comendo água? Lusão! Olha só você, depois que me perdeu Veja só você, que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Deus fez do meu amor Que pena Que pena Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você eu vou fora O sonho que sonhei Isso não se faz Você eu vou fora É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena E quem não doou Ainda dá tempo, ó só Bateu o clique no No QR Code aí Ó gente, teve pedido de doação aí, ó Tá Pronto Tem mais um pedido na frente aí Vamos tocar Doou Pediu Eu sei, eu toco Se eu não souber Fica pra próxima live Tchau Tchau a gente tudo ok com a transmissão aí né e boba letra 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 Amém. Eu lembro na moça bonita da praia de Boa Viagem A moça do meio da tarde de domingo azul Azul era a velha de Ju, velha da praia Alomara, seus olhos azuis como a tarde A tarde de domingo azul, a velha de Ju A velha de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro livro A velha de Ju, pelo azul viajava Seus olhos azuis como a tarde A tarde de domingo azul, a velha de Ju A velha de Ju, a velha de Ju A velha de Ju Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem A moça do meio da tarde de domingo azul Azul era a velha de Ju, era a beira da praia Seus olhos azuis como a tarde A tarde de domingo azul, a velha de Ju A velha de Ju A velha de Ju A velha de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro livro A velha de Ju Pelo azul viajava Seus olhos azuis como a tarde A tarde de domingo azul, a velha de Ju Maza Black aí, DJ Maza E toma conta de mim Toma conta de mim Cai a madrugada, eu canto frio sem te ver A saudade tá machucando por dentro Minha vida é solidão E vejo em nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E em nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro e o perfume que você deixou No lençol da nossa cama E eu desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama E vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em seus braços Só você que não vê que a falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer E toma conta de mim Me envolve em seus braços Me envolve em seus braços Só você que não vê que a falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Pode continuar produção Tudo ok? Posso continuar aí? E tudo começou A primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Eu consegui te esquecer E onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Quem sabe canta comigo aí Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Olha meu amor Eu não posso aguentar Eu não posso aguentar A maior desilusão É querer ter não consegui E nem sequer te olhar E nem sequer te olhar Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar Meu coração Alô Bia Alô Patia Rosângela, Val E os meus primos aí Que é filho deles aí Najara, Nayara e Naira Najara, Nayara e Naira Coutinho As Coutinhos Beijo pra vocês Cantei agora É escutar Que eu tô ligado Alô Fumas Alô Fumas É nóis, nego Eita porra Quem? Diogo Abraço pra Diogo Tia Adélia Tia Adélia Quem mais? Patrocinadores Por levar Garota Moderna Salão da Janaína Lava Rápido Mil Graus Sim, Iraporanga Levando internet Tá tudo quanto é amor aí Que eles botam é bom mesmo Alô Jaburas Essa é a sua agora Vem, Diego Pra você também Neurologo Brasil Viu? Doutor Braulino Topado da chapada aí O Jarbas Segura aí, Nigo Eu tava triste Tristinho Mas sem graça Que o topo meu Da magra na passarela Eu tava só Sozinho Mas sem graça Que o Paulo Estão Na hora que cai o pano Tava mais bobo Que banda de rock Que o palhaço Do circo Vostó Mas é que ontem Eu recebi um telegrama Era você de Aracaju Ou do Alabama Dizendo, Nigo Sinta-se feliz Porque no mundo Tem alguém que diz Que tanto te ama Por isso hoje vai poder Com a vontade De mandar Fornejar o delegado De bater na porta Do vizinho Desejar bom dia De beijar o português Na padaria Por isso hoje vai poder Eu tava triste Tristinho Mas sem graça Que o topo meu Deu a magra na passarela Eu tava só Sozinho Mais solitário Que no paulistano Ator de filme Mexicano Tava mais bobo Que banda de rock E o palhaço Do circo Vostó Mas é que ontem Eu recebi um telegrama Era você de Aracaju Ou do Alabama Dizendo, Nigo Sinta-se infeliz Porque no mundo Tem alguém que diz Que tanto te ama Por isso hoje vai poder Com a vontade De mandar Fornejar o delegado De bater na porta Do vizinho Desejar bom dia De beijar o português Na padaria Por isso hoje Eu acordei Com a vontade Danada De mandar Fornejar o delegado De bater na porta Do vizinho Desejar bom dia De beijar o português Na padaria Nana Oh Nana Oh Nana Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Papá Nana Oh Nana Oh Nana Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Papá Ô Lucas Faça sua doação Ó Só sentá-lo O clique aí No QR Code aí É uma música que É de Na verdade Fagner, né Mas ficou muito famosa Na voz de canadê Galera do Rio de Janeiro Débora aí Um beijo Pra vocês aí Aquele abraço As argentinas aí Ó Os coutinhos aí As coutinhos Nayara Najara E Naira Quem Tinha razão Os meus primos Maine Rapaz Maine jogou duro aí Na frente de tudo aí Ó Do casarão Das doações Ela que tá Ela que tá À frente de tudo aí Viu Quem bota bom é ela aí Ó E Carla E Dagma também Tá aí À frente de tudo Suzana Suzana Você joga duro Viu À frente do casarão Beijo pra minha mãe Te amo Mãe Você Minha netinha Minha dez Eu tenho andado tão sozinho Ultimamente E nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Às vezes saio a caminhar Pela cidade A loucura de amizade Sonhos perecer Eu queria ter da vida Simplesmente Um lugar de mato verde E pra acolher Ter uma casinha branca De varanga O que tava em manjané Para ver o sol nascer Desençoo a caminhar Pela cidade À procura de amizade Vou seguindo a multidão Eu pego eu Olhando cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer Sua ilusão Eu queria ter da vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar Pra plantar E pra acolher Uma casinha branca De varanda O que tava em manjanela Para ver o sol nascer Desculpei galera Pro violão Ô Luquinhas Tá Luquinhas agora Mas é dele agora Eu vou tocar As reformas por minha conta Renilda e Suzana As irmãs aí Que jogam duro O Carlos Arão da Cultura Jogando duro Duas escritoras Topadas aí Aquele abraço Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras São iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida Nessa estrada Só precisa de uma sombra Pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente A velocidade Chora Não vejo a hora De voltar pra casa A luz do teu olhar No fim do túnel E no espelho A minha solidão O céu da ilusão Que não se acaba Vejo Mara A música do vento A música do vento Que não para Será que a luz Do meu destino Vai te encontrar Vejo a manhã de sol Entrando em casa Iluminando os rios E os momentos mais bonitos Da lembrança Não vão se acabar Siga o Luquinha Ai quem me der a encontrar Contigo agora Esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado À beira do caminho Jamais entenderá O que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz No meu caminho E na despedida Fez-se um dia lindo Quem sabe tudo Estará sorrindo Quando eu voltar Quem tiver com seus copos agora Prepare-se para virar Bia e Gão Bruna e Gão Didi, Neta Vem Nilson Já falei o nome de tudo Lava Rápido Mil Grau Vem Nilson Guarapanga Ziyama Mais uma vez Meu coração esquece Tudo que você me fez E volto pra esse amor Insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem isso É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo E sempre acabo me envolvendo Com você E sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu ligando E eu ligando sempre como um bobo pra dizer que amo você E eu ligando sempre como um louco pra dizer que amo você Que me leve pela vida é o coração E eu ligando sempre como um louco pra dizer que amo você E eu ligando sempre como um louco pra dizer que amo você Essas coisas de paixão Essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu ligando sempre como um bobo pra dizer que amo você Eu amo, eu amo, amo você Eu amo, eu amo, amo você É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém fez tudo por você Se alguém fez tudo por você �� que você Eu amo, eu amo, eu amo você E eu amo, eu amo, o meu voilà Eu amo, eu amo, eu amo, checo Fica contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em seu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro Da solidão não quer parar de machucar Sentimento dói no peito Meu coração não quer ninguém ser lugar Tá cedo? Alô, paluzão aí, Vanessa Boa noite Toco mais outra? Cadê Didi? Tá curtindo ainda? Pai, só pra você Meu produtor, Paulinho Seguir palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Ô, negão Se liga aí, negão Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Eu sofri bem mais Chugue, meu parceiro Sofra aí, minerada Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo Pouco a pouco a solidão E o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Eu já sofri bem mais E afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Filho e Carminha também aí na live É um beijo pra vocês Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Se eu te ver E o meu desejo é te ligar por dentro Pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Fica comigo, meu mel Alô, Didi Família mudou Tira o Deus das mãos Não me entrega a solidão, meu mel Por que eu perdoe a solidão e o silêncio me abraçam Lembrar da nossa canção O nosso sonho Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só não há, não saia de mim Chega mais pra ele olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só não há, não saia de mim É agora A música é pra Carly Rata Aí, viu? E pra sempre ser o seu amor Não fala nada Deixa tudo assim por mim Já não me importo Se já não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mais E assim não me faz mais não Noites e dias se completam E o nosso amor E o nosso amor E hoje é eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Segura, Ratito Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos meus defeitos Dos meus defeitos Ou de algum erro normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Noites e dias se completam E o nosso amor E o nosso amor E hoje é eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Ratito e Dona Carla O casal mais apaixonado Da banda Só não ganha diga Muito prazer em revelar Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Um abraço aí, Lucião Eu ainda falo de flor E declamo seu nome Mesmo meus deus E diz com seu telefone É minha cara Mudei minha cara Um abraço Mas por dentro eu não morro O Aline O sentimento não para A doença não sai Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Esse medo terrível De amar outra vez É meu Baleia Você Você valeu Você não devia dizer Eu disse Perdoar Sei que eu devia Encontrá-la E sorrir Eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Daquele momento Até hoje Esperei Daquele maldito momento Até hoje Só você Alô macho Você é meu Vem macho Depois não ame E amigo E esse medo Terrível De amar outra vez É meu A Lutejane Aquele abraço Jantar com dinema Então agora Essa é pra ela Que importa Saber Quem sou Nem de onde venho E nem pra onde vou O que eu quero É o seu amor Que me dará vida Beijo Maria Helena Tu me condenas Eu só quero Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dá calor Segura uma ação Tiarana e Zezé agora A vida passa telefono E você já nem me atende mais Será que já nem me atende mais Será que já não temos tempo Nem coragem Nem coragem De dialogar Ainda 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 ontem Sai alguma coisa Alguma coisa me lembrou E meia-noite namorado Se encontrando Se encontrando e eu estava só Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Pingo de amor Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou E meia-noite namorado E meia-noite namorado Se encontrando e eu estava só Vamos ser Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Pingo de amor Meia-noite namorado Meire, meu irmão, te amo Essa música é pra você É pra Bruna agora Prepara o copo aí, Meire Cadê Dizas? Solidão Solidão a gente aguenta Mas desprezo não Deixa uma ferida Cigatriz no coração Tô cansado de fingir Que está tudo bem Você disse que amo E não ama ninguém Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta pro cima E vou virar o jogo Atirar no mar do peixe E atirar no fogo Vamos ver quem é melhor Quem aguenta mais Você vai saber O que eu sou capaz Vou mudar de vida E começar Segura, Vlad Acostumado a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade Invade seu coração Vai ter vontade de morrer Sente na pele o que é sofrer De hoje em diante Eu vou agir Pela razão Agora é pra japonesa Talismã Agora é pra japonesa aí, né? Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer teu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De se amar pela manhã Os momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos E vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer E vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu Viver Segura mais uma vez, né? Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai, amigo Genesi aí Curtindo São Paulo Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu Viver A minha solidão Por ela Pra valer o meu Viver Amigão Essa aqui é do fundo do meu coração Pra você Você já tá aí quase morto Eu vou acabar de enterrar Quanto tempo o coração Leva pra saber Mamãe, papai Mamãe, papai O sinônimo de amar É sofrer No aroma de amor Pode haver Espinho É como ter mulheres Mais de milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar Quem pode dizer O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar E quem revelará O mistério Lechel Vou tocar pra você agora Vem, Lechel Agora é mais quatro horas de live Pra Lechel Coração de uma mulher No aroma de amor Pode haver Espinho Cego Procurando a luz Na imensidão Do paraíso E quem tem amor Na vida Tem sorte E quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer Onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo Moca Meu segredo Sinônimo de amor É amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Um abraço pra toda a minha galera aí, viu? Meu segredo Sinônimo de amor O amor é amar O Lechel Eu tô com você agora É mais quatro horas, viu? Adriano e seu Luiz Curtindo o Rio Grande do Sul Aquele abraço Aquele abraço Que tem a fé Aflorar Nina Nina Aflorar E como é triste a tristeza Mendigando um sorriso Que vem Nilson O cego O cego O cego procurando a luz Na imensidão Do paraíso O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar Alô, Ângeles Silva Matos aí Curtindo com a gente Você é luz É raios, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Carminha mais filha aí, ó Você é assim Nunca, meu não Enquanto tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz É raios, estrela e luar Manhã de sol Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca, meu não Enquanto tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carminha Me põe na boca O meu O cara de amor Me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo e eu sou paixão Tire os seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus, me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura E uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Vanessa e Júlia aí, ó As bravas, as belezas aí Chuva no telhado E vento no portão E eu aqui Nessa solidão Fecho a janela Tá frio no nosso quarto E eu aqui E eu aqui Sem o teu abraço Louco pra sentir seu cheiro Louco pra sentir seu gosto Louco pra matar meu beijo Matará a saudade Esse é o meu desejo Vê se não demorar Vê se não demora muito Coração tá reclamando Tá de volta o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Vai trovejar Vai trovejar Vai cair Temporal de amor E chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa solidão Fecho a janela Tá frio no nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Louco pra sentir seu cheiro Louco pra sentir seu gosto Louco pra ganhar teu beijo Matará a saudade Esse é o meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Tá de volta o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Mas a saudade sair Vai trovejar Vai cair Temporal de amor Temporal De amor Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre-se Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz E vamos pegar o primeiro avião Com o destino A felicidade A felicidade Minha é você Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Chore por ele Música Depois que você foi embora A solidão entrou Trampou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho mais Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que disfarça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O negão O que é que eu faço Pra você voltar Na minha vida Vida vazia Alô Mopal Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem luar Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento E não me deixe fora Da sua agenda Do fim de semana Não esconda Telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Pros seus pais Que vai na casa De um amigo Ou coisa assim E eu já pensei Num programa Pra gente sair Entre sorvete E outro beijo Na mãe E o seu coração E eu quero ter com você E quando a noite chegar A gente vai A algum lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir E diga que vai dormir É natural E que seus pais Não levem a mão Eu quero é ter você Pra mim Essa aqui, ó A Dora e a Palina Agora Dora, Aline e Bia Quanto a gente A gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas Dessa vida Que não voltam mais Quanta gente A gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas Dessa vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiro de estrada Não se lembram mais Perder Tem que chorar Tem que sofrer E aprender então A dar valor Do nosso amor Não vai Não vai Não sei Viver Sem teu amor Não vai Não sei Viver Sem teu amor A água Como é que tá aí? Tá bom? Tem mais Negão, cadê meu produtor Veni os Veni os Veni os Veni os Amém. 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 Dizinha. Amém. 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 A gente está com muita gente doando aí, a gente agradece de coração. E, assim, muito obrigado por acreditar no propósito, no nosso projeto. E a gente queria agradecer de coração a todo mundo que doou. E de verdade, mesmo eu vim buscar gelo. Meu gelo acabou, meu whisky está na metade, eu ainda vou terminar esse whisky hoje. Ele vai se virar, eu não quero nem saber o que vai acontecer na vida dele. A gente vai precisar disso. Olha, eu estou com roupa de dormir, mas é isso aí. A gente precisa que vocês doem também roupa, coberta, agasalho. Está chegando o mês de junho, tem muita gente precisando aí. A gente precisa que essa doação chegue a muito mais pessoas. A gente logo em breve vai prestar conta de tudo isso que a gente arrecadou de vocês. As pessoas vão receber isso aí. O casarão vai conseguir mandar eu sentar aqui. Espera aí, viu? É dois segundos. Moço, eu estou de olho nesse whisky aqui, já que ele sobra. Ei, mimi, tu vai receber só o vidro. Então, galera, é assim, falando sério. A gente precisa de verdade que as pessoas que a gente pensou em chegar, chegue, na verdade. Que é com comida, com agasalho, com acompanhamento, com ensinamento, como faz o casarão. E assim, a gente conta muito com vocês, muito, de verdade mesmo. Eu estava em casa ali, falando com o Tanita, falei, poxa, Tanita, eu não pensava que chegaria tanto. E graças a Deus que chegou. Gente, muito obrigado, de verdade. Os patrocinadores, todos eles, todos eles, todos eles. A gente pode esquecer, a Bolevar, a Neurolog, a Janaína, Garota Moderna, Xung, Sim, Iraporanga. Quem mais? Eu, que sou patrocinador, tenho uma empresa bacana. Gente, a gente agradece demais. Agradece também as pessoas que ajudaram a gente a conseguir, aos meus inscritos, né? Emerson, Bires, Naná Queiroz. Naná Queiroz estava cobrando da gente, né? Massa. Márcio, Tatini, que fizeram um horror aí. Bires da Chapada. Gente, muito obrigado, de verdade. Foi muito importante para a gente que vocês participassem desse processo. É a mão de Deus, realmente trabalhando aí. Tia Neta, Tio Didi, um beijo. Minha mulher está mandando eu embora para a minha casa, mas eu não vou, porque aqui está melhor. Aqui tem cerveja, aqui tem uísque. Eu vou muito para casa, mandando ela caçar o rumo dela, que agora eu vou ficar aqui. Gente, muito obrigado, de verdade. E não se esqueçam, quem estiver fora aí, que quiser doar roupa, principalmente roupa de frio, porque vai chegar essa época e é muito complicado para muita gente que mora aqui. A gente aqui não, porque está num lugar bacana, mas quem mora na serra passa um frio tremendo. E a gente precisa de muito agasalho aqui. Então, combinem aí duas, três pessoas, mandem pelo correio e a gente, a gente... Oh, eu gosto dessa mulher que ela me ajeita no... Eu gosto dessa mulher que ela me ajeita no gelo. Gente, pelo amor de Deus, vamos ajudar, tem muita gente precisando e esse trabalho não para aqui. Eu fiz um compromisso com o Gabriel, ele que dá os pulos dele, porque teste também. Nós vamos conseguir os mil inscritos para você, viu, Théo? Prepara, mil para você também. Vamos fazer sua live já, já. Todo mundo, inscrever no canal de Théo Bispo, por favor, todo mundo lá, Théo Bispo, nós vamos mandar aí na descrição do grupo. Todo mundo vai ter que se inscrever, porque nós vamos fazer mais festas. Nós estamos pretendendo fazer eventos pelo menos três vezes por ano, presenciais, na Panaíba. Feijoada, qualquer coisa do tipo. A gente vai arrecadar dinheiro para ajudar quem precisa. Contamos com todos vocês, beleza? Então agora eu vou chamar de volta o meu cantor, porque eu já conversei demais. Gente, um beijão, muito obrigado, viu? Eu vou levar meu gelo, vou para casa para não apanhar, porque minha mulher é brava. Não, homem é bom. Valeu, Negão, por essa participação aí. E tome música, viu? Essa aqui agora é para as beletes. Joguei aí, próximo? Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando tenho que fingir Que a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você Apenas um momento Nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer E não tem jeito Eu sempre pedi tudo pra me apaixonar Até um dia eu vim deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Meu coração Tinha um grande amor Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Legal Parceiro Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Nessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim Temporal Na hora Diga pra mim 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 Eu te falei que eu tinha medo, amar não é nenhum me quebrou Agora creio no coração, você não tem mais solução Esquece que você sou eu Eu não vou negar que sou louco por você Meu parceirigão, sou maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você, igual tá mano hoje Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Alô mama, meu pedacinho de céu Panga meu operador de mesa de som Cuidado pela flor Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fato, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Louco alucinado e meio inconsequente Caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Você nunca encontrará, não diga Você quer saber, sim, não te encontrar Você quer saber, sim, não te encontrar Out of love Que saia de ninguém I don't know I don't even know Why Oh why I need to say Goodbye I need to say Goodbye To you I need to say goodbye Say goodbye To you Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão Pede perdão Você foi a culpada E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão Estou indo embora E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão Que preciso E não pede perdão A palavra do sobrinho Fumaça também Isso é pra você E não pede 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 Dessa E não pede 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 Bota aí depois que eu vou cantar, perdoa por eu ter te escolhido, anota aí pra não esquecer, perdoa por eu ter te escolhido. Só que agora eu vou tocar uma pra mim, vou tocar uma pra mim agora. Outra vez meu coração te procura, outra vez a solidão me tortura. Eu aqui, nessa saudade bandida, volta amor, volta você minha vida. E vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus, traga de volta meu sorriso pelo amor de Deus. Estou perdido de desejo, estou apaixonado, aborrecido, coração magoado, mas não tem jeito, eu quero ter você. Estou perdido de desejo, estou de mal com o mundo, obsessão, amor de vagabundo, mas não tem jeito, eu quero ter você. Preciso de você. Preciso, preciso de você é aqui, seu amor, seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer. Preciso, preciso de você é aqui. Sem teu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer Perdoa por eu ter te escolhido, passei pra sempre na minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter, na hora que eu devia te esquecer Perdoa por eu ter me declarado e me julgado a você Eu te solto, eu não te prendo, eu me livro mais O que é preciso, eu não posso, eu não quero ver os caras te perder Na sua vida Desenganos, sei, acontecem, desenganos vão Desaparece, eu não quero ver, eu não vou gravar pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Quem? Elzinho, você é o cara Saulinho São Paulo E Elzinho aí de Salvador, Bahia, viu Pedindo só mesmo as bregas mesmo Aquelas de De rastal Vai vencendo duplicata, velho No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer No meu lado está tão frio Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Encontrei no porta-luva O lencinho Que você esqueceu E no cantinho bem guardado O seu nome Junto ao meu E no cantinho bem guardado O seu nome Junto ao meu Eu não sou cachorro não Pra viver Não humilhado Eu não sou cachorro não Pra viver Tão desprezado Tu devias compreender Quem te ama E te adora Tu só sabes Matratar-me E é por isso Que eu vou embora A pior coisa do mundo É a paz sem ser amado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tampouco ser amado Tu devias compreender Eu sei que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Moigão agora viu For all our love For love God I'm not the dog no Eu não sou cachorro não Foi tungo Cadê? Me dá a letra de Cristina aí Eu vou tocar pra chunga Deixa eu beber um chá aqui Não foi chungo não Que pediu Cristina Então Cadê a letra? Sua boca na minha Seus olhos fechados Eu sinto maior O silêncio Sua pele Sua pele Seu imagem Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Agora é de verdade Sua boca na minha Seus olhos fechados são O meu maior momento Digo em silêncio Sua pele Sua pele Sua mão Que passei em mim Igual o vento Toca As gotas Eu valho Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Me motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Cristina Me motivos pra te amar Cristina Cristina Quanto tempo procurei Cristina Se as vezes eu me calar Não me perdoar Não me perdoar Me motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Me motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina 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 Eu não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que faz Cristina Nessa falta de russo E vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Cadê Bia Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim E vai ser melhor assim Vai E vai Vou te esquecer E se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um vacilo, um descuido Do meu coração Te magoei Fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar Vanessa E te ver chorar Não sei Se te imploro de joelhos O perdão Ou se te deixo ir Essa vocês vão cantar daí, viu? Tentar me controlar Tentar me redimir De um erro, uma loucura Dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Eu me vi ali sentado Feito um bombe Sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água Disse que foi covardia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Já não sou mais eu Se tiver um jeito Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Estou escrevendo esta carta Em meio aos prãs Ando meio pelos prãs Por não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo há algum tempo E uma coisa que por dentro Me brincou e é tão forte Eu não pude suportar Quando receberam Eu vou estar tão longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão, amiga São coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Porque eu não vou mais voltar E como eu poderia dar Ela era essa carta Se eu não vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu não sou feliz Se ainda tem amor Você ainda vive em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Mas sozinho eu não O mar Você me dá um beijo E pede pra esperar E entra pro seu banho E diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos Parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica atiçando O meu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Com você no chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu fico com espuma O seu corpo nu Estou debaixo do chuveiro Amor com cheiro De shampoo E ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Trouxe pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Me disse em pouco O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Eu não posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo der Daí eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela ainda vive Bora gastar a música agora Eu quero que risque Meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque eu já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone imundo Não pode chamar Lá vai uma xalana Bem longe se vai Ela eu errando no remanso Do rio Paraguai Oh xalana sem querer Tu aumenta a minha dor Essas águas tão serenas Vai levando o meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu Oh xalana vai sumindo Na curva lá do rio E se ela vai na guarda Eu bem sei que tem razão Fui ingrato eu feri O seu pobre coração Temos quantas pessoas Vão na areia Galera Como tá a hashtag aí do lado esquerdo Fique em casa Vamos manter o isolamento Eu sei que é difícil Mas a gente tem que manter Esse isolamento aí Pra gente não acabar de lascar aí O que já tá ruim né Então fique em casa Manda um beijo pra todo mundo aí Que tirou um tantinho De seu tempo aí Pra poder cuidar dessa Dessa live aí Tá aqui ó Tá na panda da língua aqui E panga Cadê panga E mama Bruna tá aí ainda Posso tocar mais um aí galera Responde aí por favor Responde aí A primeira música aqui Que eu toquei pra meu amor Eu conheci ela Maíra Eu te amo Eu te amo Viu amor Me dá um beijinho aqui Você vai segurar a letra aí pra mim Cantar? Eu cantei olhando na letra A noite mais linda Pra vocês que não sabem Hoje eu fiquei com a barriga ruim O dia todo Vem melhorar de outra hora em diante Viu? Por causa dessa live Precisa? Precisa? Tem que botar aqui pra não apagar A tela Vai sumir A noite mais linda No princípio foi apenas fantasia E uma noite de verão Nessas noites em que a gente sai na rua Procurando distração Nesses dias em que a gente sente falta E o carinho pra sonhar O amor está na pele E a música no ar E os sonhos, os desejos Desencando a solidão De repente você veio tão bonita E chamou minha atenção No teu jeito, teu perfume, teu sorriso Disparou meu coração Eu queria dominar meus sentimentos Mas não pôde me conter As coisas acontecem Quando tem que acontecer E a mágica do amor Nasceu quando eu Amei você Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor Bruno tá online aí? Pede Bruno pra dar um olho aí Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho Pois a cada sonho Eu sinto a sua volta Pode até bater na porta E vou correndo De encontrar Eu preciso te dizer Eu quero sentir o sabor Da sua boca me mordei Sentir teu corpo estremecer No gelo de medo Eu quero sentir tua mão Tocar meu corpo, me apertar Ouvi você na hora já Dizer que sou cê Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode enviar Você pode enviar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Por sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração A noite fria é solenão Saudade vai chamar Teu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você é minha luz Estrada Meu caminho Sem você não sei andar Sozinho Sou tão dependente De você Chama que alimenta O fogo da paixão Chuva que molhou O meu coração Sou tão dependente De você Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Ai, 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 esse amor não vai ter fim, esse amor não vai ter fim. Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Lachéu Eu amo e prendi as suas brigas Muito mais do que eu devia E quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim Sempre chorando A minha paz Estou sofrendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu te amo Parcerigão Só me resta Só me resta pedir sua ajuda Pedi que você não me deixe Meu amor Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Não posso mais viver Não posso mais viver Assim Sempre chorando Não posso mais viver Não posso mais viver Não posso mais viver A minha paz Não posso mais viver Negona Umami Manda meu hambúrguer rapaz Bota o chá aqui pra mim amor Peraí que o meu irmão bota Eu, eu, indústria desmatada Lúcio, calma, Lúcio Ô, Lúcio Já a bunda aguda Negona Alô, negão Meu brother Galera, eu gostei de ver O que foi? Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não é isso Não sou nada Tenho are de serpente Mas em caso de amor Sou pequeno, sou carente Sou tão frágil, sonhador Eu me pinto e me disfarço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que eu não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado E não somente o seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Alô, alô galera do Poço Essa é pra vocês, viu E a A letra Só sei o começo Essa é pra vocês, viu galera Toda vez que eu viajava pela estrada do Orofino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria pra porteira Depois ia me pedindo Toque o berrante e seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a porteira Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro que Deus vai te acompanhando Por esse sertão afora Se o berrante irá tocar Quando a boiada passava e a poeira e a baixada Eu jogava uma moeda Os caminhos dessa vida Tanto espinho os encontrei Por que isso que eu passei Ainda a porteira fechava o menino Eu avistei Essa eu não sei muita letra Então foi só mesmo pra fazer os gostos Tá quase chegando a hora da gente se despedir Então nós vamos Vou tomar uma aqui Tocar mais umas duas E nós vamos encerrar Nossa live solidária Simbora Simbora Obrigado. Me tira a parra, faz confusão, chega a dar medo, sabe o segredo do meu coração. É sempre assim, sem avisar, me surpreende demais pra mim, quando sei lá, chega e me rende. Me devora, depois some, a alma chora, é inevitável te amar assim, quantas vezes enrola, mas lá no fim. Seis minutos te crevam, é inevitável poder dar paixão, tento esquecer lá dentro do coração. Fica surdo, fica mudo, fica cego. Meia noite no meu quarto, ela vai subir. Eu ouço passos na escada, vejo a porta abrir. O abajur, cor de carne, o lençol azul. Cortina de cera, o seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. E toda noite no meu quarto, vem me entorpecer, entorpecer, entorpecer. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Cozinho no meu quarto, eu adoro sem você. Fico falando com as paredes até o amanhecer. E toda noite no meu quarto, vem me entorpecer, entorpecer, entorpecer. Menina veneno, menina veneno, menina veneno. Menina veneno. Então, vamos tocar a última nossa aqui. Já agradecendo todo mundo aí que se empenhou e divulgou e doou o que foi o mais importante. Quem não doa ainda, gente, pelo amor de Deus, só bater o trem no QR Code aí e o cacete coma aí. Pesquisei, amor, aquela de Jean Giovanni aí. Eu não tô na banaleta, não. Gustavo Lima canta. Pra gente finalizar. É isso aí mesmo. Nem dormindo eu consigo te esquecer. Não, só me diz e eu comecei. Eita, segurei o pé, viu, Minigão, Luzão. Quem tá mais online aí, Paulinho, Invernilso, Bruna. A Ziyama, a Negona aí, todo mundo aí, viu. Essa é pra vocês, pra gente finalizar com chave de ouro, viu. Quem não doou, doe. Quem não bebeu, beba. Quem não namorou, namore. Quem não beijou, beije. Lá vai. Não é fácil ficar sem você, minha menina. Acordar toda noite e ver que você não está. De manhã, quando o sol aparece, através da cortina. É difícil conter o desejo de te encontrar. E nos cantos vazios da casa, eu busco seus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então saio de mim, meu segredo, eu te procuro. Com o meu pensamento, enquanto esfria o café. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso, como a gente fez. Foi numa transa só um caso e nada mais. Foi de repente sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso. E nem dormindo eu consigo te esquecer. Vem que ficou em seu quarto Pedaço do meu coração Vejo que ele estava inteiro Enquanto existia a visão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Você que é tarde demais Preciso de amor Negão Doe que essa é pra você Preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só que nasce atrás do sangue Eu carguei tudo aí Eu carguei tudo aí viu gente E cancela essa parte aí Traz aí amor Eu vou cantar ela direito Eu vou cantar ela direito Aqui ao vivo Aqui ao vivo Eu vou cantar ela Aqui ao vivo Eu quero bair o alto Segura aí. Aí vai passando sozinho ou tu vai? Não preciso de amor, o que eu preciso é ser amado. O que eu quero é ter alguém que me queira amar também e que fique do meu lado. O que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas. A procura de um olhar e um corpo pra sonhar. Quero além dos horizontes. O que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas. O que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas. O que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas. Tem que ser todo dia, grande magia do amanhecer. Mas vai, vai essa aqui mesmo. Xung, me desculpe se não for essa. Se não for, depois eu toco outra pra você. Vou sacar aquela lá, eu não tô lembrando não, mas eu vou tocar ela. Deus, como quero é muito mais do que andar pelas calçadas. Deus, como quero essa mulher pra mim. Com ela vou até o fim. Essa nota é se não sabe conquistar. Me apaixonei só em te olhar. Quando eu quero algo vou além. Não me interessa a ninguém. Só ela me faz bem. Ah, meu amor. Eu quero estar contigo, seja como for. Se queres ficar no Nordeste, serei o seu cabra da peça. Mas se queres viajar, já não vou deixar. Ah, meu amor, meu amor. Eu quero estar contigo, seja como for. Se queres ficar no Nordeste, serei o seu cabra da peste. Por você eu faço tudo só pra te amar. Se queres ficar no Nordeste, serei o seu cabra da peste. E ficamos nervosos e ansiosos. Mas graças a Deus tudo deu certo. Tudo maravilhoso. Eu amo todo mundo. Vocês são dez, viu? Tchau e até a próxima. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.